São documentos que provam a tragédia das praias da sociedade lusófona. O relatório que a TV teve acesso, datado de novembro de 2013, ou seja, pouco mais de um mês antes da tragédia do MECO, fala na desistência de alunos de lusófona nas práticas académicas. Estou com um princípio de esgotamento. Como já tinha referido, estou a ser medicado. É impossível fazer um sacrifício. Eu esgotamente nervoso, tal coisa. Sei que ficámos de fazer um esforço e que tudo isto é feito de sacrifícios, mas posso continuar. Outro aluno refere, ao longo do tempo vi-me deslocada do voo. Já não consigo suportar mais. Treino a praça e não ter mais problemas. Não posso continuar o caminho que nunca me pertenceu. O sentimento e desconforto entre alunos é visível, Há quem não tenha sequer em mais explicações. Comunicar que quinta-feira não tenho estágio. Informar que vou desistir da praça. E aí E aí E aí E aí O que é isso?